Opa meu povo, voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo todo santo dia às 9 horas da manhã no horário de Brasília Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Eu sou Nadie Araújo e aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com o foco lá no Egitão Paralelo a isso falamos de outros temas, de outras áreas da vida Você pode participar aqui deste canal enviando a tua história, o teu relato, a tua experiência para nadiraaraújo.com Ou se preferir, através de carta pela caixa postal 031 755500000 Brasil Não esqueçam de fazer a taba filha de casa, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, fazer todo moído para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês tudo que é postado por aqui, beleza? Bom, hoje nós temos aqui uma notícia que ela foi indicação de Mara da Suíça Obrigadaço Mara, beijão para ti E é uma notícia, um fato que ocorreu lá no Egitão Não é um fato muito legal não, tá? Vai vendo aí, vocês pensam que é só no Brasil que tem violência? Não, no Egitão também O corpo da dançarina do ventre vietnamita de 26 anos, Fien, foi encontrado sem vida em um prédio de apartamentos no Novo Cairo A dançarina não ia ao Egito há muito tempo Ela veio ao país há seis meses para seguir carreira de dançarina do ventre O corpo de Yen foi encontrado depois que o departamento de polícia do quinto assentamento Recebeu uma denúncia de que um corpo feminino tinha sido encontrado E após exames foram divulgadas mais informações sobre a vítima As autoridades conseguiram imagens de vigilância das proximidades e eventualmente foram levadas a um suspeito O suspeito disse a dançarina que ele era uma personalidade do Tik Tok Ele era famoso, bem conhecido E concordou em gravar um vídeo com ela para compartilhar na sua conta do Tik Tok Em troca de 5 mil libras egípcias Ela, como estava há pouco tempo no Egito, querendo visibilidade na área que ela tinha escolhido Ela aceitou Supostamente o vídeo deveria ajudá-la a se tornar mais conhecida no Egito E ajudá-la a iniciar a sua carreira lá nas terras dos faraós O suspeito então disse que ela pediu que ele devolvesse o dinheiro que ela tinha pago Então ele a atraiu para um apartamento e a agrediu Ele disse que não tinha intenção de tirar a vida, cancelar o CPF dela Mas queria que ela assinasse um papel para garantir que ele seria pago Quando ela decidiu deixar o apartamento, ele espancou até ter o CPF dela cancelado Ela era dançarina, professora e arquiteta Ela recebeu seu diploma de bacharel em arquitetura Mas continuou a seguir a dança do ventre como profissão Em um post no Instagram, ela expressou seu amor pela dança do ventre Explicando que inicialmente começou a dançar para ficar em forma e trabalhar seu corpo Mas depois se apaixonou por ela Ela deixou o emprego de arquiteta para ir atrás da carreira que realmente queria Que era ser dançarina da dança do ventre Posso dizer o quanto a dança do ventre mudou minha vida Não foi fácil, mas apesar de ser desafiador e difícil Mudou totalmente meu corpo, minha mente e minha vida E o mais importante, estou apaixonada por isto Disse ela em um post no Instagram Só que infelizmente, de fato, a dança do ventre mudou a vida dela e mudou para pior Claro, isso aqui não é regra Não é porque com ela ocorreu assim Que vai ter que ocorrer com todas Não, a gente tem até um exemplo aqui de uma brasileira Que ela mora lá no Egitão Esqueci o nome dela, minha gente Acho que é Soraya Ela tem até um canal aqui também no YouTube Soraya Saíza Alguma coisa assim E ela mora lá no Egitão há mais de 20 anos E ela é dançarina da dança do ventre E ela é famosa lá e tal Só que a vida dela não faz parte da regra Graças a Deus que com ela dá tudo certo Lendo maravilhoso Mas esta não é a regra Em um país onde expor o corpo não é visto com bons olhos E outra, a mulher é estrangeira Além de ela ter escolhido lidar com a área que vai expor o corpo Vai ter toda aquela coisa sensual e tal Ela escolheu um país que vê a dança do ventre com preconceito Não adianta dizer que os nativos Estou falando dos nativos Nativos Não estou falando de turista De área turística Eu estou falando dos nativos Os nativos não veem a dança do ventre com bons olhos Pode perguntar a qualquer pai A qualquer mãe no Egito Se eles deixariam que a filha deles seguisse em carreira de dançarina Que eles iriam dar um não deste tamanho Porque isso não é visto com bons olhos Aí lá vai essa menina aqui de 26 anos Escolher esta profissão em um país machista E ela ainda sendo estrangeira O que é pior ainda Porque se é uma egípcia que escolhe ser dançarina Ela já sabe do preconceito Ela já sabe de tudo que possivelmente ela vai enfrentar lá Mas ela também sabe os detalhes da cultura Ela vai saber o idioma muito bem De uma forma ou de outra Ela vai saber se defender Ela vai saber aonde pisar Uma estrangeira não E outra Ela só estava lá no Egito há seis meses Não dava pra ir em seis meses Tu ter uma margem de segurança Pra tu saber com quem tu tá lidando Tanto que ela aceitou a proposta lá Do tá famosinho do TikTok Pra gravar um vídeo com ele Pra que através dele Ela tivesse visibilidade Daí eu pergunto Quem foi que apresentou esse cara pra ela Quais eram as referências deste camarada Bom, o fato é que a mulher tá com o CPF cancelado Já era Pra ela não tem mais jeito Tá? Enfim Vocês acham que ela fez correto De escolher essa profissão lá no Egito? O que é que vocês me dizem? Eu particularmente acho que ela se expôs demais Ela confiou demais Ela assumiu um risco muito grande Porque uma coisa Era ela tentar ser dançarina Da dança do ventre Em um país mais aberto pra isso Quando ela tivesse uma margem de segurança maior Né? Ou de repente ela poderia até ir pro Egito Sem problema nenhum Contanto que ela tivesse um apoio maior Uma margem de segurança maior Que parece aqui Que não foi muito bem o caso dela Enfim Uma vida perdida E que fique aqui O exemplo Pra quem de repente Tem esse sonho maravilhoso Né? De seguir o caminho dela Abra os olhos Porque o fim pode ser Um CPF cancelado Vamos pros comentários Quero saber a opinião de vocês Vejo vocês lá E no vídeo de amanhã Tchau, tchau Tchau